Bahia anuncia oficialmente a contratação do atacante Arthur Salles até o fim desta temporada e o diretor Carlos Santoro comentou essa negociação. Vamos falar sobre isso e muito mais nesse vídeo de hoje aqui no canal SBTV para você ficar muito bem informado com o resumo de informações aqui no nosso projeto. Começando com a informação que o Bahia acabou publicando no dia de hoje sobre a setorização do estádio. Teremos muitas modificações a partir de abril, mas que você já pode se movimentar nesse mês de março a respeito dessas situações pendentes. Antes de me aprofundar, peço aqui o seu apoio. Estamos quase chegando à marca dos 30 mil inscritos aqui no nosso canal. Seria muito bacana ter você que ainda não é inscrito como novo membro da família da comunidade SBTV. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações e, é claro, vem comigo. Leste ou Norte? Começou hoje e vai até o dia 20 o período de escolha de setor para os sócios. Acesso garantido da cadeira de 14 a 24 de março será para quem é Bahia da Massa, tá certo? A mudança anunciada em dezembro valerá a partir do Brasileirão. Você vai receber, inclusive, a divisão lá no seu perfil na área do sócio. Você pode acessar a minha área, sócioesquadrão.com.br, ou a aba lá no Sócio Esquadrão e você pode selecionar a cadeira que você quer ficar, o setor que você quer permanecer, já que vai haver essa setorização no estádio, divisão entre Norte e Leste, que era apenas um setor, setor cadeira, né? E agora serão separados, tá certo? No reforços para a base, Juan Lima, atacante, chega para a categoria sub-20. Com passagens pelo Paraná, pelo Curitiba e Londrina, o atacante Juan Lima fecha com o esquadrão. Em 22, quando atuou no Curitiba, o atleta chegou a treinar com a equipe principal curitibana. Aos 17 anos de idade, ele acerta com o Bahia e, por empréstimo, com a opção de compra. Seja bem-vindo, é o que trouxe aqui o perfil base do esquadrão lá em seu Instagram. Marcelo Viana também trouxe informação importante, ele que cobre muito a base do esquadrão de aço. Trouxe uma novidade a respeito de um meia, que é o Felipe Kisner, de 15 anos, que é mais um reforço para o time sub-17 do Bahia, chegando para compor aí as categorias de base e tricolores. Temos muitas coisas ruins, muitas coisas negativas sendo evidenciadas do Bahia, relacionadas à parte de desempenho em campo e também à parte de comissão técnica de reforços e outros agregadores. Mas ontem no BBB, na festa do BBB, o cara de sapato, ele acabou falando da situação do Bahia. Situação não, ele acabou evidenciando a sua paixão pelo Bahia, mas quem já tinha falado sobre o Bahia era o César Black, nesse reality show. Então teremos dois torcedores felizes aí, já que não sabem da atual situação que o Bahia vem passando em campo. Talvez sejam os mais felizes atualmente que torcem para o Bahia. Tem algum time no coração ou não tem? Bora Bahia, minha porra! Bahia é a vitória! Bahia é a vitória! Bahia, pai! Bahia é a vitória! Sabe o hino do Bahia? É! Somos da turma tricolor Somos da voz do campeão Somos o povo do amor Ninguém nos vem sem vibração Um abraço, Fonte Nova! Vamos avante, esquadrão Não, não, mas tá bom já. Vamos ser as o vencedor Detalhe que ele passou o tempo aqui em Salvador, né? Inclusive alguns colegas dele comentaram na publicação que eu fiz lá no meu Twitter com relação a essa edição do BBB. Além disso, Renata Silveira, ela que é narradora, falou também que a situação atual preocupa. Preocupante o futebol que o Bahia tem apresentado, é o que ela trouxe, que tem esse sentimento, não só como todos nós estamos aqui preocupados com relação ao nosso futuro no futebol brasileiro, no futebol nacional, principalmente nessa temporada que o Bahia tem muitos ajustes, muitas coisas pendentes, principalmente desempenho em campo, na parte tática e outros quesitos. Mas realmente é preocupante, tomara que as coisas possam serem modificadas ao longo desses próximos dias. Galera, é o seguinte, o Bahia tá enfrentando nesse momento a equipe do Goiás pelo Brasileirão Sub-20, né? Inclusive acabou de começar aqui o segundo tempo do Brasileirão da categoria e o Bahia tá empatando por 0x0 nesse momento primeiramente, tá? O Roger Gabriel, ele quebrou um recorde do Ubejoka, né? Que tá inclusive lá no vestiário dessa partida de hoje. O Roger que quebrou o recorde de o jogador mais jovem atuar por uma partida profissional do Bahia. Então tá aqui passando ali alguns ensinamentos, passando experiências e o Bejoka tá ali prestigiando nesse momento a nossa base. Galera, o Bahia anunciou a contratação do atacante Arthur Salles, que chega do futebol europeu e é o novo reforço do Bahia. Vamos falar sobre isso, sobre a situação atual do jogador e também sobre outros pontos importantes, já que o diretor Carlos Santoro também comentou essa contratação. O Bahia informa que o atacante Arthur Salles é mais uma contratação tricolor. O atleta chega por empréstimo junto ao lome da Bélgica até o fim de 2023. Santoro comentou o seguinte, Arthur é um jogador que pode atuar tanto como extremo quanto na condição de centroavante. Na Bélgica ele foi o artilheiro do time na temporada com 8 gols e 2 assistências em 19 jogos. No último ano de sub-20 pelo Vasco fez 13 gols em 14 jogos. Acreditamos no seu potencial para desempenhar um bom papel no esquadrão, foi o que comentou aqui o Carlos Santoro. Acho que esse deve ter sido o último reforço, entre aspas, desse momento com relação à parte de ser mais jovem, de ser o cara que deve selar essa situação dos jogadores mais jovens, dos jogadores ditos promissores, dessa leva de mercado da bola do Bahia. Acho que o Arthur Salles deve ser o último nesse quesito. É claro que o Bahia deve buscar jogadores mais consolidados no mercado de transferências, inclusive com a experiência maior de Série A. Entre os diversos títulos pelo Alvinegro, Carioca até a Copa do Brasil Sub-20 contra o Bahia em 2020, no ano seguinte ele acabou, inclusive, sendo adquirido pelo City Futebol Group, depois de apenas 10 partidas disputadas na equipe principal. Na atual temporada ele estava emprestado ao passo de Ferreira, Portugal. Arthur Salles, na cidade em São Gabriel da Palha, Espírito Santo, já iniciou os treinamentos no CT Evaristo de Macedo. Essa informação, inclusive, da sua contratação já estava aí há algum tempo, né? Lembra que Vitor Torres do Somais Bahia trouxe essa informação, então demorou um tempinho até para o Bahia anunciar essa movimentação no mercado de transferências. Na atual temporada são 15 jogos, nenhum gol marcado, nenhuma assistência concedida lá pelo passo de Ferreira. Inclusive, é uma temporada que ele não atravessa um bom momento por lá. Ele tem 1,84m, é canhoto, pesa 74kg, tem 20 anos de idade e pode atuar, como o Santoro falou, como um atacante na ponta ou como centroavante, né? São 15 partidas por lá. Ele foi titular em poucas partidas, né? Em apenas 4 delas e foi utilizado em 11 como reserva utilizada, tá? Vou colocar na tela para vocês, inclusive, alguns trechos do Arthur Salles, trechos bem curtos para vocês poderem ter noção com relação à sua parte de movimentação e alguns quesitos que ele pode entregar por aqui. Eu espero que ele nos ajude, né? Não é uma contratação que me empolga, um cara que é muito jovem, ainda não se provou no futebol, né? Está começando a sua carreira. Então, acho que o Bahia tem que mudar o seu perfil nesse momento para poder ter uma equipe mais consolidada. É claro que ele poderá nos ajudar, tenho certeza que ele poderá nos ajudar na temporada, mas realmente é o perfil que talvez tenha excedido essa questão de vagas no seu elenco com relação a essa parte de jogadores mais jovens, né? Vem por empréstimo, torcemos para que ele possa desempenhar um bom papel, um bom futebol por aqui, que nos ajude, já que temos pouquíssimas reposições para essa posição, né? Exemplo de termos apenas o Kaique no banco, por exemplo, na partida de ontem contra a equipe do Camboriú para a posição de ataque, né? De atacante nas pontas. E Jacaré vem sendo titular, então são reposições que são necessárias nesse momento de Bahia precisar se movimentar nesse quesito, tá? Mas enfim, esse foi o conteúdo, espero que você tenha curtido. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Deixe seu comentário aí sobre a movimentação, a contratação do Arthur Salles para o Esquadrão de Aço. É isso, esse foi o vídeo e até o próximo conteúdo aqui no canal.